Olá queridos, qual a mudança que o método solar de Feng Shui vai trazer para a sua vida? Há mais de 20 anos praticando essa filosofia técnica, geometria sagrada e tudo o que envolve as formas, as cores, os móveis, os objetos, os quadros em nossa casa e principalmente a circulação do ar nos ambientes de uma forma saudável deixando a tua casa plena de energia benéfica. Essa é a maior benção que você vai receber quando você aplica o baguá na sua casa de acordo com a luz solar e as variações durante o dia, os ambientes que ela penetra por onde ela entra na sua casa. Se você mora num apartamento, você sabe que a porta da entrada do seu apartamento não recebe diretamente esse Ti, essa energia vital, vai vir através de um corredor, elevador. Então no teu caso, o Ti mais importante vai entrar pelas janelas, não é? Então tudo isso são análises profundas de como nós recebemos essas energias, o que que elas significam nas nossas vidas e como que nós podemos ter um controle muito maior através dos sinais que recebemos quando aplicamos e fazemos a manutenção das energias da nossa casa. Como se aplica? Você vai ter a planta baixa da sua casa e vai encontrar o centro. No centro da sua casa, você vai estender o braço direito para o lado que nasce o Sol. Esse é o Leste, que traz a saúde física, mental, emocional e espiritual. Então a sua casa, a partir desse baguá aplicado para o Hemisfério Sul, aqui no Hemisfério Sul, se você estiver no Hemisfério Norte, nós vamos deixar o link para você ver como é que se aplica o baguá, o método solar para o Hemisfério Norte. Neste videozinho que nós vamos mostrar agora, você vai ter uma noção de como que essas energias entram na sua casa de acordo com as direções cardeais associadas às estações do ano. Parece difícil, mas não é. É uma necessidade nossa entender como que a vida se processa e como nos ligamos a essa vida, da qual dependemos completamente. O amor à natureza é a via, é o caminho da saúde nossa, humana e do planeta. Vamos ao vídeo? O amor à natureza é a via, é o caminho da saúde nossa, humana e do planeta. O amor à natureza é a via, é o caminho da saúde nossa, humana e do planeta. O amor à natureza é a via, é o caminho da saúde nossa, humana e do planeta. O amor à natureza é a via, é o caminho da saúde nossa, humana e do planeta. Amém. Alguém nos comentários disse que nós estamos reinventando a roda de uma forma irônica, mas que bom se realmente todos nós nos abrimos para essa realidade de que fazemos parte desse todo maior e que o Sol, nosso grande irmão Sol, é o que traz a luz para a nossa vida e é o grande representante da luz divina. Vamos juntos trazendo mais harmonia para a vida no planeta Terra. Namastê, Om Mani Padme Hum e que Deus nos abençoe a todos.